Duas pessoas suspeitas de cometer um assalto na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, foram presas 12 horas depois de roubar a motocicleta de um entregador de lanches. O crime foi no bairro Bela Vista e eu converso agora com o repórter Roberto Tomás, que está ao vivo aqui comigo. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você, boa noite a todos. Todos esses crimes, Saulo, aconteceu na noite de domingo, enquanto o entregador de lanches foi abordado pela dupla que armada renderam o entregador e levaram a moto dele, mas o capacete. A polícia começou as investigações rápidas para poder tentar encontrar a dupla e também apreender a arma usada no assalto. Então foram feitos cercos-bloqueios na região de Ipanema e no dia seguinte, já na segunda-feira pela manhã, que o adolescente foi encontrado pilotando a motocicleta sentindo a piedade de Caratinga pela rodovia 474. Ele foi abordado e foi apreendido juntamente com o veículo que eles roubaram na noite anterior. Já dando informações também, oferecendo outras informações, indicou onde era a morada do comparsa. Na casa da mãe dele, a polícia o encontrou, um homem de 22 anos, que foi preso também e levado para a delegacia. O adolescente foi encaminhado juntamente ao Conselho Tutelar e um assistente social. Já o jovem de 22 anos assumiu ser dono de todo esse material e também ter participado no assalto, onde ele tomou essa motocicleta de um entregador de lanches na noite de domingo. Então foram todos os dois encaminhados para a justiça e após esse roubo lá na cidade de Ipanema, Saulo.